DJ MP7, falta, falta putaria porra, falta putaria porra Já por vem ou não dá-me, e os policia pica bravo Aí, é o DJ Rao, já manda ela um abraço VOLA, 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 VOLA Senta malvada Senta malvada Senta malvada Senta malvada Senta malvada Trava na... Senta malvada Senta malvada Senta malvada